O leme que envolvendo o Gugu Liberato e o testamento do rapaz, ex-assistente revela caso com Gugu e nome em testamento do artista. É isso mesmo, informação lá da colunista Fábio Oliveira, o ex-animador e assistente de palco do programa de Gugu Liberato, o Nando Soares, revelou ter tido um caso com o apresentador há alguns anos. Ele, inclusive, estaria no testamento do artista, que faleceu em novembro de 2019 nos Estados Unidos. É que o profissional afirmou em uma entrevista dada ao jornalista Amoroso Jorge, obtida com exclusividade pela colunista Fábio Oliveira. O bate-papo entre os dois aconteceu nesta segunda-feira em Sorocaba, em São Paulo. Em um vídeo do momento, o Nando, que é esse rapaz, conversou sobre os problemas que ele vem enfrentando, entre eles, o fim do casamento de 24 anos com a então esposa. Segundo ele, uma traição da parte dela foi descoberta. Pois bem, acontece que ao ser questionado se sempre teria sido fiel à mulher, o ex-animador de palco do programa do Gugu deixou escapar que só teria traído a moça com o apresentador. De acordo com ele, a esposa sabia de tal relação. A chácara que ele tem, inclusive, teria sido usada para os encontros entre os dois. No papo, ele contou que Gugu deu essa chácara há cerca de 10 anos para ele. Amoroso Jorge chegou a perguntar o que rolava no local, mas Nando desconversou. Amoroso Jorge é o tal do entrevistador, tá? Não pode contar, é segredo. Não pode revelar, disse ele. Em outro momento da entrevista, Nando Soares contou que os advogados da família de Gugu Liberato entraram em contato com ele após a morte para informar que o apresentador havia deixado parte da herança para ele. Não posso falar porque é segredo de justiça, disse ele sobre o processo. Sob a expectativa com que foi deixado pelo apresentador para esse rapaz, o ex-animador disparou. Não sei, não sei, só Deus sabe, né? Então o moço está no testamento. Pode ser, sei lá, um milhão de reais, pode ser 100 mil reais, pode ser 500 reais. Vai saber. Agora, que história mal contada, né? Segredo de justiça, mas o cara vira para o tal do amoroso Jorge e conta, e conta o que é. Fiquei sem entender. Eu confesso que eu fiquei sem entender. Essa novela do Gugu não termina nunca, né, Valdete? Um quadro com você. Há anos que ele se foi, até hoje a história é mal contada, disse Carol Miranda. Pois é, e é muito curioso, porque o Gugu não queria tornar a vida íntima dele pública, né? Senão ele teria se assumido, falado a respeito desses relacionamentos em vida. Não, ele fez isso, e estão fazendo isso no lugar dele, depois da sua partida, né? O que é mais cruel, na minha opinião. É muito cruel o que fazem com ele, né? Enfim, quero saber a sua opinião sobre essa história, tá? Comenta aqui. Aliás, se você ainda não deixou seu like, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta o que você achou dessa declaração desse rapaz. Eu nunca ouvi falar nesse rapaz. Mas tem foto dele? Cadê a foto do rapaz? Tem a foto, tem uma foto dele aí na reportagem. Ali, ó. É esse moço ali que aparece na frente da marca da dona Record ali, ó. Antiga marca da Record, né? Que era colorida, bonita. E aí, ó o Google aí. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo as atualizações pra você aqui no Bora Comentar. Se inscreva.